Olha só, energia interna de um gás. Galera, quando nós temos um gás dentro de um recipiente, esse gás vai ter uma certa energia interna. Essa energia vai aumentar quando a temperatura aumentar. Por exemplo, o pneu de um carro, você calibrou ele de manhã, melhor horário, e de repente você pega aí a rodovia, o asfalto está quente, aquece o pneu, por consequência, o gás que está dentro dele também vai ser aquecido. O que vai acontecer com a energia interna desse gás? A energia interna vai aumentar. As partículas vão começar a se movimentar mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que a energia interna aumentou. Então a energia interna está associada diretamente com a temperatura desse gás. Mas aí a gente quer encontrar uma equação que nos permita calcular essa energia interna. O que a gente recorda? A gente recorda que a equação para a pressão desse gás é dois terços da energia cinética média de translação dessas partículas sobre o volume. O que a gente pode tirar daqui? A gente pode tirar o seguinte, se a gente pegar esse V e jogar para cá, vai ficar assim, PV que é igual a dois terços da energia cinética. A gente recorda da equação de Clapeyron. A equação de Clapeyron diz o quê? que PV é igual a NRT. A gente recorda disso, não podemos esquecer. Lembre-se, lembre-se, lembre-se sempre do detalhe, galera, que PV é igual a NRT. Então olha só o que vai acontecer. Se no lugar do PV eu colocar NRT, como é que vai ficar a história ali? Vai ficar assim, ó. Substituindo, vai ficar assim, ó. NRT é igual a dois terços, tá? Da energia cinética. Se eu jogar o 3 para o outro lado, o 3 vai passar multiplicando. Se eu jogar o 2 para o outro lado, o 2 vai passar dividindo. Ou seja, a energia cinética vai ser igual a 3 meios de NRT. Onde eu sei que N vai ser o número de mols, R vai ser a constante geral dos gases e T a temperatura em Kelvin. Lembrando sempre desse detalhe. Então essa aqui é a expressão que me permite calcular a energia cinética interna de um gás. E essa energia cinética é a energia interna. E a energia interna a gente representa por uma letra, a letra U, tá? Então no lugar aqui da energia cinética eu vou colocar U. A energia interna de um gás vai ser igual a 3 meios de NRT. É assim que vai ficar, galera. Olha só. Essa aqui é a equação que vai me ajudar a calcular a energia interna de um gás, tá? A energia interna representada por U vai ser igual a 3 meios de NRT. Essa aí é a nossa equação. Guarda aí na mente e guarda também no seu coração. Mas aí nós temos aqui uma outra relaçãozinha que é importante a gente lembrar. Veja só. Se eu sei que N é o número de partículas, de um gás, tá? Se eu sei que EC é a energia cinética do gás, a energia cinética média por partícula também pode ser dada dessa forma aqui, olha. Como 3 meios, tá? De KT. 3 meios de KT. A energia cinética média das partículas pode ser dada como 3 meios de KT. Mas quem é K? K, tá? Galerinha. Vai ser uma constante e ela vai ser igual a R sobre N. Onde R, nesse caso, é a constante geral dos gases. Esse N a gente já viu aqui, que é o número de partículas, tá? E essa constante K, ela é conhecida com um nome especial. Essa constante K é chamada de constante de Boltzmann, tá? Essa constante K é conhecida como a constante de Boltzmann. E no sistema internacional, esse K tem o valor, e o valor é um valor muito pequeno, que é de 1,38 vezes 10 a menos 23. A gente sabe que quando o expoente é negativo, esse número aqui vai ser 0,000000, tá? Nós vamos ter aí 23 casas após a vírgula. É um número bem pequenininho e é dado em joules por Kelvin. Beleza? Mas o que dizer, então, da chamada velocidade das partículas? Claro, se você tem um recipiente e dentro desse recipiente você tem um gás, as partículas não estão lá em repouso, né? Elas estão se chocando nas paredes desse recipiente e é por esse motivo que surge ali a chamada pressão. E se nós quisermos calcular aí a velocidade de choque, né? Né? Dessas partículas, a velocidade dessas partículas dentro desse recipiente, como é que a gente pode fazer? É isso que a gente vai ver agora. Vamos lá? Olha só. Olha só a velocidade média das moléculas de um gás. Galera, a gente fala aqui velocidade média porque são várias moléculas que tem, tá? Lá dentro do recipiente, se chocando lá, realizando ali uma certa pressão, né? Dentro do recipiente. Então, não dá para calcular a velocidade média de cada uma delas. Então, a gente vai calcular aqui a velocidade média das moléculas em geral do gás, tá? E não a velocidade de cada uma das moléculas. Nós sabemos de duas coisas. Nós sabemos que a energia cinética cinética é igual a 3,5 de NRT e energia cinética também pode ser escrito como sendo MV ao quadrado sobre 2. Então, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que a gente pode escrever o seguinte, ó. Energia cinética, tá? É igual a energia cinética. E essa energia cinética aqui é igual a o quê? A 3,5 de N vezes R vezes a temperatura, que é igual a essa outra energia cinética aqui, ó. Que é MV ao quadrado sobre 2. Olha só. Aqui a gente pode cancelar, olha só, esse 2 aqui com esse 2 aqui logo de cara a gente pode resolver. Essa velocidade aqui é o que nós queremos, portanto, vamos pegar essa massa e jogar para o outro lado. E como é que vai ficar a história aqui? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter 3N, esse M aqui eu vou colocar exclusivamente debaixo do N vezes R vezes T, que é igual a velocidade ao quadrado. Agora, essa expressão aqui que a gente vai dar uma atenção especial. O que é que a gente lembra? Lembra, lembramos, né? Ó. Lembre-se, lembre-se que, olha só, lembre-se que, nós lembramos que a massa, que o número de mols, tá? É igual a massa da substância sobre a massa molar. Agora, note aqui que a gente tem o número de mols pela massa. Então, aqui eu tenho que ter o número de mols pela massa. Então, essa massa vai passar para o outro lado, vai ficar assim, ó. O número de mols sobre a massa, que é igual a M. E em cima aqui ficou quem? Ficou 1. Olha só, eu tenho isso aqui, ó. Tá? Então, N sobre M é 1 sobre a massa molar, ou o inverso da massa molar. E vai ficar como ali? Vai ficar assim, ó. Eu vou ter, ó, 3RT sobre a massa molar, que é igual a velocidade ao quadrado. Ou seja, a velocidade vai ser igual a raiz quadrada de 3RT, tá? Sobre a massa molar. Essa aqui é a expressão que vai me dar a velocidade média das moléculas de um gás. A velocidade média vai ser a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. E isso vai nos ajudar a responder aqui essa questão, ó. No misturo de gases com a mesma energia cinética, qual das moléculas possui maior velocidade média? Então, você tem um recipiente fechado, ali dentro tem vários tipos de gases, tá? Eles possuem a mesma energia cinética. Dois gases, tá? No caso, o hidrogênio, tá? E o oxigênio. Então, imagina aqui, um recipiente fechado, você tem o oxigênio e tem o hidrogênio. Estão com a mesma energia, tá? Mas a pergunta é... Qual desses gases possui maior velocidade média? Quem que possui maior velocidade média? Aí a gente faz o seguinte, aí. Vamos pegar essa expressão aqui, que diz que a velocidade média desses gases vai ser igual a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. Então, perceba que a velocidade, tá? Média do gás é inversamente proporcional à massa molar. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que se a gente aumentar aqui, ó, a massa molar, a velocidade daqui diminui. Tá? Então, quer dizer que o gás, se você tem o gás ali, hidrogênio e oxigênio presos dentro de um recipiente, eles estão com a mesma energia cinética. Quem é que está com maior velocidade média? Aquele que tiver menor massa molar, tá? Então, a resposta dessa pergunta será o que tiver menor massa molar. Então, a resposta, tá? O gás, o gás, que tiver, tá? Que tiver menor, menor massa molar, ok? Massa molar. Então, quanto maior a massa molar, menor vai ser a sua velocidade média, galerinha. Então, agora, nós vamos ficar agora com exercícios para ficarmos craques, beleza? A média de translação das partículas dos gases hidrogênio e oxigênio. A temperatura é de 27 graus Celsius. As massas nolares valem, respectivamente, 2 vezes 10 a menos 3 kg por mol e 32 vezes 10 a menos 3 kg por mol. E a constante universal, no sistema internacional, vale 8,31 joules Kelvin por mol. É isso aí, galera. Então, vamos lá, né? Vamos tentar aqui determinar a velocidade média aí das partículas desses gases. Nós só vemos algumas informações. A questão nos dá a temperatura. Olha só. Então, a temperatura, a temperatura aqui está em 27 graus Celsius, tá? As massas molares valem, respectivamente, ou seja, se falou primeiro de hidrogênio, a primeira aqui do hidrogênio. Então, a massa molar do hidrogênio, tá? Vale 2 vezes 10 a menos 3 kg por mol. A massa molar do oxigênio vale 32 vezes 10 a menos 3 kg por mol, tá? R, que é a constante, vale 8,31 joules Kelvin vezes 9, tá? Aí a questão quer saber qual é a velocidade. Ele quer saber a velocidade média do hidrogênio, tá? E quer saber a velocidade média do oxigênio, a velocidade média aí das moléculas, tá? Desses gases. Lembrando aqui o detalhe que a temperatura está na escala Celsius, vamos converter para Kelvin. É só pegar 27 mais 273. Esse resultado aqui vai estar em Kelvin, tem que estar sempre, tá? Aqui vai dar 80, vai dar 300. 300 Kelvin. Lembre-se que a temperatura, quando a gente trabalha com gases, tem que estar sempre na escala absoluta. E a escala absoluta é a escala Kelvin. Não se esqueça desse detalhe. Então, a velocidade, tá? O hidrogênio vai ser igual a 3RT, tá? Sobre a massa molar. Aí agora, a constante, nós já sabemos que essa constante, né? Vale 8,31. A temperatura vale 300. A massa molar do hidrogênio já foi dada. Então, é só substituir. Aí vai ficar assim, ó. A velocidade do hidrogênio, das moléculas, né? A velocidade média vai ser igual a 3 vezes R. R vai dar 8,31. Vezes a temperatura, que vai dar 300. Sobre a massa molar. E essa massa molar vale 2 vezes 10 a menos 3. Aqui está, ok? A nossa situação. Então, a velocidade aqui vai ser igual a raiz quadrada de... O que a gente pode fazer aí para amenizar a história? Diminuir um pouquinho aí os sacrifícios, né? Então, 3 vezes 300 vai dar 900. Então, eu vou ter assim, ó. 900 vezes 8,31 sobre 2 vezes 10 a menos 3. A velocidade vai ser igual a... Eu posso cancelar algumas coisas. Ou seja, eu posso cancelar esses dois zeros, tá? Com essa vírgula. Eu posso dividir esse 9 por 2, que vai dar 4,5. Aí eu vou ter 4,5, tá? Vezes, eu vou ter 4,5, vou ter 4,5, vezes 831, vezes 10 a menos 3, sobe, tá? Aqui vai ficar 1.000. E a raiz quadrada de tudo isso aqui. Multiplicando isso aqui e extraindo a raiz quadrada. 1.933,8 metros por segundo. Essa aqui vai ser a velocidade do hidrogênio, tá? Se eu quiser agora calcular a velocidade das... A velocidade média, tá? Das partículas agora do oxigênio. Eu aplico a mesma equação. A velocidade agora para o oxigênio. Vai ser a raiz quadrada de 3RT sobre a massa molar. Essa velocidade das partículas do oxigênio, a velocidade média, vai ser igual a... A mesma coisa, tá? A constante é a mesma, a temperatura é a mesma, a parte de cima se repete. Essa parte de cima se repete. Já que essa parte de cima aqui se repete, a situação vai ficar assim, ó. Eu posso já multiplicar aqui, né? Posso já multiplicar. 3 vezes, aqui vai dar 900. E eu posso jogar logo direto, né? 900 vezes 800, tá? Ou 8, né? Vígula 31. 3 vezes 300, 900. 8,31. Repetir sobre a massa molar. A massa molar agora é outra. E vai dar quanto? Vai dar 32. 32 vezes 10 a menos 3. Aí a velocidade para o oxigênio. Velocidade média das partículas lá do oxigênio vai ser igual ao quê? Vamos simplificar de novo. Corto esses dois zeros aqui com a vírgula, tá? Aqui eu vou ter... Eu posso simplificar isso aqui por 9 e isso aqui por 9? Não, não posso. Então o que vai ficar aqui é o seguinte. Eu vou ter 9 vezes esse valor, tá? Então vai ficar 9 vezes 1, vai dar 9. 9 vezes 3, 27. Vai a 2. 9 vezes 2, 72, com 2 que foi 74. Sobre 32, tá? Vezes 10 a menos 3. A velocidade 2 vai ser igual a... Ó. Aqui eu posso fazer o quê? Esse 10 aqui vai subir, né? Vai ficar 7, 4, 7, 9. Aqui é 1.000, né? 3 zeros, tudo isso dividido por 32. Essa raiz quadrada aqui vai dar aproximadamente... Aproximadamente 483,4 metros por segundo. Vamos colocar aqui embaixo. Vai ficar melhor, tá? 483,4 metros por segundo. Só pontinhas, tá? Essa aqui é a resposta. Eu posso apagar aqui essa parte aqui, tá? Pra sobrar espaço pra fazer a outra. Pronto, aqui. A gente acabou de calcular, tá? As velocidades média aí do movimento de translação das moléculas que constituem o hidrogênio e o oxigênio, tá? Então deu isso aqui. Agora vamos para a questão 2, que tem a ver com a primeira. Ela diz assim, ó. Da questão anterior, que no caso é essa daqui, vamos usar dados dessa daqui, certo? Encontre a energia cinética média de suas moléculas. Aí ele dá a constante de Boltzmann, que é igual a 1,38, vezes 10 a 23, Joule em Kelvin. Ele quer o quê? A energia cinética média. Como é que se calcula a energia cinética média? Lembrando que a energia cinética média, a energia cinética média vai ser igual ao quê? A energia cinética média vai ser igual a 3,5 de KT. Vai ser igual ao quê? 3,5 de KT. É isso aí. Só que eu preciso saber o valor de K. A questão já me deu aqui. E a temperatura vem da questão anterior, que a temperatura aqui foi de 300 Kelvin. Essa constante já está aqui, que é o K, que é 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. Então, agora é só jogar a lei na equação e resolver. Então, essa energia cinética vai ser 3,5 de K. K vai ser 1,38 vezes 10 a menos 23, vezes a temperatura que é de 300. Então, a gente tem essa pontinha aí para a gente fazer. O que a gente pode fazer aí para simplificar essa história? A gente pode cortar esses dois zeros com essa vírgula aqui. Então, agora a gente tem o quê? A gente tem que essa energia cinética vai ser igual... Eu tenho 3 vezes 3 dá 9. 9 dividido por 2 vai dar 4,5. Então, eu vou ter 4,5 vezes 138, vezes 10 a menos 23. Então, essa energia cinética vai ser igual... 4,5 vezes 138. É só fazer a continha. A gente pode fazer a continha rapidinho aqui, né? Ó, 138 multiplicado por 4,5. Vamos fazer a continha. 5 vezes 8 vai dar 40, vai dar 4. 5 vezes 3 vai dar 15, com o quadro 19, vai a 1. 5 vezes 1, assim como que foi, 6. 4 vezes 8, 32, vai a 3. 4 vezes 3, 12. Com 3, 15, vai a 1. 4 vezes 1, 4, com o que foi, 5. Aí vai dar 0. Aqui vai dar 11, 7, 12, vai a 1. 6. 621. Olha só. Então, aqui deu 621, vezes 10 a menos 23. Deixando em notação científica, essa energia cinética vai ser a vírgula deslocada para cá, né? Fica 6,21. Se eu desloco a vírgula para a esquerda, o número aqui, ele tem que diminuir, né? Então, aqui vai ficar 10 elevado a menos 21. Duas casas, reduz ali, no caso, duas casas. Aí vai dar 21. Essa energia, ela tem que ser dada em joules. Aí a pergunta que fica é, essa energia que foi encontrada é a energia do oxigênio, tá? A energia cinética do oxigênio ou do hidrogênio? Tá? Essa é a energia. Porque a questão diz assim, ó, encontra a energia cinética média de suas moléculas. As moléculas de quem? As moléculas do hidrogênio e do oxigênio, tá? Ele quer saber. Então, note o detalhe. A gente sabe que a energia cinética está relacionada à temperatura, né? Olha só. A temperatura dos dois gases são iguais. Se a temperatura dos dois gases são iguais, quer dizer que a energia que eles vão ter ali, serão iguais. Então, esse valor que a gente determinou aqui, são, na verdade, o valor para o oxigênio, é o valor para o oxigênio e para o hidrogênio. Porque a temperatura que esses gases estão é a mesma. Se ligou. Então, essa aí vai ser a energia cinética para o oxigênio e o hidrogênio, ok? Essa vai ser a energia para o oxigênio e para o hidrogênio. Vamos apagar aqui esse cálculozinho. E é isso aí, galera.